E, mano, olha o cavalo que eu encontrei pra me comprar, vê se vocês gostam. Viada, é bonito, né? Passa a foto pro lado. Eu queria ter o olho dele, viada. Você queria? Eu queria. Bonito, né? Bonito, né? Mano, muito claro, velho. Não é nem uma azul, é tipo... Clarinho. Só branco. Só branco, mano. Ele é... Então, eu acho que é hoje que eu vou comprar um cavalo novo, que eu até achei. Eu quero mostrar pra vocês qual que é a história desse cavalo. Sabe aquele cavalo branco do olho azul que tem lá no Aras? Que o Renato queria me vender por 80 mil, porque ela é fêmea, né? Tem o irmão dela. Ah, sério? Tem o irmão. O irmão custa 45, eu acho que a Jo vai fazer pra mim. Uns 50 mil reais. Olha isso aqui. Nossa. É esse. É esse? É esse. Parece aquele cavalo do desenho. Eu juro, eu creio. Porque tem as asas. Como é o nome? É muito difícil achar. Eu procurei pra comprar um pra mim, né? Sério? Eu não consegui achar. Ó, passo pro lado aí. Bom, rapaziada, Pix feito. Olha aqui, ó. O valor que eu paguei aqui já. 24 mil. Acabou de sair da conta. Então, ou seja, eu acabo, rapaziada, de comprar o meu cavalo. Tá aqui, ó. Tem que ir lá no Aras. Vamos ver o bicho. Chama, rapaziadinha. Cheguei. E, mano, o meu cavalo já tá aqui, Zé. Nossa senhora, mano. Ai, meu Deus do céu. Imagina, você quer matar... Ah, chegou. Nossa senhora. Olha ali, rapaziada. Nossa, olha ali. Mano, ele é brancão, Zé, cara. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha o jeito que ele vem. O Ian. Chique, hein? Nossa, o olho dele. Caramba, rapaziada. Esse aqui, então, é o meu cavalo novo, rapaziada. Nossa. Me esqueça tudo, Zé, Zé. Me esqueça tudo, Zé, Zé. Olha o tamanho desse cavalo, galera. Me esqueça tudo, Zé. Nossa, mano. Que massa. Rapaz do céu. Ó, não. Olha que massa. Ele dirige sozinho, né? Precisa nem de freio. Caramba, rapaziada. Nossa, nervoso. Meus amigos, mano. Hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano. No canal do Léo Boiadeiro. Porque hoje, meus amigos, eu vou dar a primeira voltinha no meu cavalo novo. Ontem vocês viram, mano, que eu comprei essa belezinha aqui, ó. Mano, o meu novo cavalo. Mano, um quarto de milha. Todo branquinho. Coisa mais linda. Com o olho azul. Domado. Esse cavalo aqui, rapaziada, ele é muito, mas muito, muito, muito manso mesmo. Só tem um problema que ele gosta de comer terra. Não sei por quê. Parece um cachorro que você anda aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Agora, mano, a gente vai fazer o quê? A gente vai selar esse cavalo aqui pra gente andar pela primeira vez com esse meninão aqui, ó. Bora? É que eu vou bater nessa bunda sua aí. Bora selar ele, então. Vamos andar pela primeira vez nele. A gente vai andar na pista que tem aqui em cima. E vamos ver se esse cavalo aqui é bom de trote. Vamos ver se esse cavalo aqui, ele sabe cavalar de verdade. O quê, mano? O que eu paguei nesse cavalo aqui é brincadeira. Ó, Gio, vai fazer aqueles continho pra lá, hein? Vai fazer, né? Vai dar um coito. Eu tô desvalorizando o cavalo? É, vai ser. Tô escritando? Aí, Gio, vamos fazer o seguinte, então, ó. Colocar aqui o meninão. Vamos selar ele. Vai, Lê, vamos ver se você fugiu da aula do mal. Mano, a aula do mal, eu sei, faz certinho. Vamos ver. Ó. Ó. Você puxa aqui. Aí você vai pra cá. E, ó. Ó. Será que foi? Certinho? Oxe, como não? Olha, Lê. Tá certo? Como não? Certinho, Gio. Tá ligado, né, pai? Não faltou nenhuma aula. Vamos colocar... Cavacelinho é uma barrigueira só, hein? É, uma barrigueira só. Põe a dele. O que eu faço? Olha aí, Lê. Tá vendo? É uma linha diferente, pequena, né? É de tambor, né? O pessoal, vê essa linha. Tambor. Tambor, se for que. Cadu, seu colega? Vamos. Primeira vez que você lama o cavalo, hein? O que daí? Não sei. O de tambor é uma marra só, diferente. Fugiu mesmo. Ah, nossa. Parece que ele puxou todo o agarzinho. Pois é. Ah, mas não tem isso. É jeito, né? Ó, agora você vai ter que colocar aqui, ó. Ah, tá. Essa que você colocou, né? Essa aí você manja, né? Essa aqui eu já coloquei em cavalo todo mundo lá. Ó, esse lado. Esse também tem lado, você toca? Tem lado? O biopo sempre é pra fora, assim, ó. Hum, pera, hein? Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Bora rapaziada, cavalo selado Então como vocês viram Primeira vez andando meninão aqui Mano, ele ainda não tem nome, tá rapaziada? Então se quiser deixar um nome aí pra ele Nossa Mano, primeira voltinha que eu vou dar com ele Eu nunca andei, então vamos testar, não vamos sair correndo Né Gil? Aquece o cavalo primeiro É, eu tô conhecendo ele agora E ele tá me conhecendo, a gente ainda somos pessoas estranhas Ele nem sabe que eu comprei ele, hein Bora? Tá bom Mano, vamos dar uma voltinha com ele Já tô querendo, já tô querendo Rapaz do céu Primeira vez andando Ele é bonito? E eu? Você tá doido, mano? Olha isso aqui, que cavalo lindo Tamo chegando aqui na pista A primeira volta que eu vou dar com ele, rapaziada Vai ser Vai ser, mano Só devagarzinho Só pra me conhecer ele Pra ele me conhecer Pra gente ter aquele elo Tipo de E aí, beleza? Posso montar sem você me matar? Ligado? Tipo isso Bora lá então, rapaziada Primeira voltinha no meu cavalo Vamos dar uma aquece aqui Primeira vez ele pisando É, no terreno Da pista de Londrina Ele Opa, opa, opa Deu uma estranhada aqui O que foi, menino? O que foi? Assustou com alguma coisa? Mano, ele deu uma assustada com alguma coisa Uma coisa que ele viu E mano, isso aqui, ó Pro cavalo, rapaziada Também é muito, muito novo Por exemplo Ele nunca viu esse cone aqui Ele nunca viu aquele tambor ali Ele nunca viu essa estrutura Então, pro cavalo, ó Ele olhando tudo pros lados, ó Ele tá estranhando tudo Então, é aquela coisa de confiança Eu tô segurando aqui Tô andando com ele Caminhando E ele tá se adaptando ao local Tá ligado? Tá se adaptando comigo Porque cada pessoa que monta no cavalo Tem uma tocada diferente Então, é... É um elo, mano Entre eu e o cavalo E eu quero construir esse elo com ele Pra gente ser um só, tá ligado? Tem que ter essa conexão E... Vamos ver como que o cavalo Vai seguir comigo E eu tô gostando, mano O cavalo é bom Gostei dele O andar dele é bem gostoso Chama, pai Gostando Ó, ele sentiu a vontade Opa, opa Viado Ele deu uma puladona, não deu? Deu uma puladona, não deu não? Nossa, velho Calma, menino Calma É, rapaz Que foi isso? Que que foi isso? Ah, tá doido Faz isso não, Zé Oxe Tá bem que eu tô esperto com ele aqui, ó Bora Ó, esse aqui é o caminhar dele Chama Aí, ó Ó Chama Chama, pai Isso Ó o galope dele Calma Calma Isso Boa Boa, pai Aí, rapaziada Meu novo cavalinho Mano Primeira voltinha com ele Tá sendo incrível Tô pegando a conexão junto com o bicho Ai, velho Que coisa linda Linda, linda Mano Esse cavalo é muito, mas muito lindo de verdade Olha isso aqui Chama Vamos dar aquele Aquece, né Aquela Andadinha de boa Já já a gente já vai galopar com ele Vamos ver se ele é um cavalo macio Um cavalo gostoso Não tão pegando aqui em rédea curta ainda por enquanto Porque, mano, ele dá um pulo comigo ali, meu parceiro Que eu levei um susto Um susto Mano, ele veio tipo um galope assim de boi, tá ligado? De peão Você tá maluco? Quer derrubar eu, Zé Zeca? Opa Ó o tratinho dele, ó Que bonitinho, gostosinho, ó Chama, pai Ó Ó isso aqui Ó Ó Ó que galope gostoso Tá porra Tá porra Calma aí Não, gostosinho Freia pra boca Não, assim não Ainda não tô acostumado, Zé Calma, calma Calma Freia Isso Devagarzinho Isso Isso Devagarzinho Devagarzinho Isso Isso Tá doido? Você tá pensando que eu sou antigo dono Que sabia andar no C, Zé? Tô aprendendo Aí, ó Aí, ó Nós tá entrando em sincronia Nós tá entrando em sincronia É isso É isso É isso, Zeca Boa Tá, moleque Aí, rapaziada Tô entrando em sincronia com o cavalo Mas tá vendo um só Isso Isso Opa Calma, calma, calma Segura, segura Segura Boa, garoto Caralho, que massa, Zé Luz Muito massa, mano Juro No começo Tá meio desengonçado Acho que mais eu do que ele Que eu tava com medo de cair Mas, mano, gostei Ele começou a cavalgar devagarzinho Devagarzinho Começou a aumentar a velocidade E, mano Eu achei esse cavalo aqui muito forte, mano Bem Bem, tipo assim Mano, o galope dele é bem gostoso, tá ligado? Era Ó Olha o galope dele, ó Ó Tá ligado? Calma, menino Calma, calma, calma Viado Acelerou tudo, Zé Mano do céu Tô tentando Freia, cavalo Mano, chegou a sair meu pé daqui Rapaz do céu Gostei desse cavalo aqui, mano Sabe o que eu percebi? Cavalo, quando ele é treinado pra tambor Tá vendo que os tambores tá tudo ali, ó Ele passa do tambor Ele quer correr, tá ligado? Ele é um cavalo, tipo assim, mano Muito explosivo Mano, se eu bater nele aqui Ele vai querer correr Tipo, eu acho que ele sai parado do galope Tá ligado? Ele dá aquele tiro Só que eu, como eu não tô acostumado muito com um quarto de milha Que é esses cavalos mais fortes É Eu tô com medo, mano De verdade mesmo Eu não sou piloto pra tudo isso aqui de cavalo ainda não Chama, pai É isso Tô gostando dele Mano, primeira voltinha que eu tô dando no cavalo Olha que coisa gostosa, mano Cavalo bom Olha isso, mano Uma mão, Zé Chama Oi, Zé, gostou? Gostei Gostei, mano, juro No começo ele deu uma meio estranhadinha Deu Nossa, mano No começo eu pensei que ele não ia se adaptar, não É Aí eu fiquei Tá acostumado até o primeiro dia, Zé, Zé É, né? É Tipo, acho que ele tá acostumado com outro piloto É isso Às vezes o outro piloto Às vezes também você tá sem espora Às vezes ele acostumado com uma esporinha É verdade Tem tudo isso Mano, esse cavalo Sensacional, né? Tipo, eu mais ele tá se adaptando Porque o meu cavalo, como ele era manga larga Ele era mais macio assim na passada Esse aqui ele já é tipo cavalo mesmo Você sente ele fazendo assim, a corrida É igual você virou no tambor ali e ele... Saiu correndo, mano Ô, ele baixou a cabeça e foi, mano Eu nunca tinha visto um bagulho desse Você é muito rápido? Muito Mano, você tá doido Mano, você tá doido Mas, tipo assim, você pegou o máximo com ele? Você soltou, deixou ele o máximo... Não Segurou? Segurei? Sério? Não Vai acelerar tudo? Hoje não, viado Primeira vez, é Não, viado Eu tô com medo de cair, tá ligado? Mas, mano, tipo, já tá top Você já sentiu que ele tem pressão Senti, não Mano, é um dos cavalos eu acho que mais forte que eu já andei Tipo, eu andei no do Renan aquele dia que eu quase caí Que é bem rápido, ele fez isso comigo E aí por esse dia eu fiquei com medo Aí agora eu sei que dá pra morrer com o cavalo Porque eu quase caí dele Ele tá com medo do drone, ele tá vendo pro drone, ó É, eu acho que foi o drone, ó É o drone que assustou ele Aquela hora O que é isso que eu nunca vi ele deve estar falando? É Então, mano, vamos dar mais uma voltinha Rapaziada, agora que eu vou sair com ele Eu vou sair parado direto pro galope Eu não sei se ele faz isso, mas vamos tentar Tô sem espora também 3, 2, 1 Vai 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 Olha que gostoso, mano Tchau, vamos vir aqui Aqui desse lado Aqui A porra é viado, ele corre pra caralho Você corre muito, Zeca Isso, vai devagarzinho assim Isso Boa Boa Caralho Tá pega Maluco, faz de novo Vai de novo Não quero fazer de novo, não, Zeca Ele tá olhando o drone Você viu a embalada que ele deu? Ele virou e toma E eu acompanhei ainda Viado do céu Nossa, nervoso, mano Esse cavalo Eu acho que deve ser Coloca ele daqui Tem que quando sai do laço Você sai daqui, ó Não Vou fazer Você sai dali E o bezerro vai sair daqui Tá Aí eu viro pra cá Isso Ele já sabe que Agora não vai ter Mas a vez ele Me vê o boi Vai sair correndo Ah, não quero fazer não Vai que ele sai correndo muito Vai correr muito Um dia eu faço isso, rapaziada Mano Vamos daqui, ó Vamos ver se ele dá o galopão de novo Tá fora, viado Tá fora, viado Viado Tá fora, viado Fria, freia, freia, freia Fria Porra Viado, não consigo segurar esse cavalo ainda não Viado, ele é muito rápido Viado, ele é muito rápido, viado Tá, olha um pouquinho, vocês Viado Mano, vocês viram isso? Caraca, corre muito Mano, o cavalo é top, mano Eu que não tô tendo mão pra segurar o bicho Lúcia, rapaziada Cê tá doido, vocês viram Mano, juro, tô em choque, mano Com o cavalo Caralho, véi Você é foda, irmão Juro Mano, esse cavalo é muito rápido, mano Nossa, ele engatilha Ô, cê viu? Cê viu aquela lançada que ele deu ali? Viado Bicho, dispara Caralho Só que aí eu fiquei com medo dessa curva, mano Essa curva aqui, aí vai que ele corre também É mais rápido do Renan ou não? Ah, mano Eu acho que é, hein Mano, não sei Dá um racha bom Dá um racha bom É porque o do Renan, quando ele fez isso comigo, eu não tava preparado E eu quase caí E aí eu fui freando o cavalo, freando o cavalo Ele não parou Quase que não parou esse monte de coisa Caralho E aí eu tô com medo dele fazer isso Mano, de verdade mesmo Eu não sei qual cavalo é mais rápido Mas eu sei que o meu é muito rápido Não sei se limpar nenhum, sababu Eu sei que o meu é muito rápido É a primeira vez que eu tô andando nele Igual eu falei, tô pegando uma conexão agora com o cavalo Eu ando, mano, vou falar que eu ando bem Um dos melhores da casa, né, Corona? Anda bem pro caralho Eu ando bem de cavalo Só que eu nunca peguei um cavalo, tipo um quarto de milha que corre Ágil assim, né? É, ágil Que, mano, você toca ele, ele toca E olha que eu tô sem espora, sem nada Isso aqui é só com o que ele já sabe Isso aqui é só com a duma dele Mano, ele vai ser outro cavalo E é o primeiro dia, né? É o primeiro dia Porra Você quer boiadeiro, meu filho? Vai, Fernandinho Vai lá, Fernandinho Quero ver se você sabe mesmo Fernandinho, rapaziada, do sítio Tá? Do sítio Vai lá, meu filho Vê se o bicho é bom mesmo Nossa, mano, aqui de fora o cavalo, ele é... Ele é grande, mano Eu não tinha visto por assim Ele tava fazendo isso aí comigo no começo, ó Ele tava tentando entrar no ritmo Mano, o cavalo no início tava fazendo isso comigo Ele tá tentando entrar no ritmo Mas daqui a pouco eu acho que ele entra, ó Ele dispara Massa, né? Assim é o galopezinho dele normal, ó Olha lá Chama, pai Chama na xinxa, vamos? Ele não entrou no ritmo ainda Ele não entrou no ritmo, mano É isso, eu senti isso também no começo Mas não tinha entrado no ritmo Depois a gente entrou Aí, agora foi Tá, porra Viado, olha lá E corre pra cá Viado, olha isso Viado, olha isso Vai, 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 vai Vira ele Pica o pé, pica o pé Vai, vai Cegada, cegada Uou Viado, é rápido Eu comprei o cavalo mais rápido da casa, viado Eu juro Olha isso Viado Esse cavalo, eu conheço o cavalo Mas ele é muito Ele é muito? Viado, você não tem noção Não tem espaço pra ele Não tem, tem que ser uma maior Viado, você correu muito bem com ele Viado Chama Chama, pai Parabéns Nossa Você comprou um cavalo bom? Muito Aprovou? Aprovado Você conhece o cavalo Tem circo, tem fazenda, tem tudo Viado Menino, você é muito forte, mano Você é muito rápido Mano, eu acho que eu comprei o cavalo mais rápido da casa Viado, e esse cavalo aqui Não é qualquer um que vai andar Porque no começo a pessoa se assustar com ele Aham E se apavorar Cai E mostrar medo pra ele Ele sempre vai fazer isso Ah, entendi Não pode mostrar medo Aham Aí depois que ele sentiu a confiança Tipo no começo ele tava meio esquisito comigo Você viu? E com você também, né? Aham E ele ficou meio esquisito Isso O galope dele já não é igual Ele fica querendo meio que empinar Mano, eu senti isso também Eu falei, nossa mano, que cavalo ruim Será que eu peguei um cavalo ruim? É Aí o cavalo, mano, o cavalo tava torto Eu não tava conseguindo encaixar no cavalo Isso Daqui a pouco começou Aí foi Aí deu certo, mano Assim, eu vi que ele tava abaixando a cabeça É Ligando Aham Você é bem do safado, né? Vem, Corona Agora eu sei Vai, Corona, você Quer que eu engane agora ou quando eu tô no coronar? Não, vai lá, vai lá Vai lá Dá uma voltinha Dá uma voltinha só pra você sentir Ah, esse aí você não vai ter medo não Viado, nervoso, mano Nervoso Mano, o Coronado tem certeza Que ele foi o galope pra ele O Coronado é legal que ele cai Calma, rapaz Calma, meu menino Eu não quero correr não Não, você quer que eu trovar Vou andar suave Segura os chapéus Ok Eu não quero correr não Preparado? Vamos, cachorro Mano, normalzinho Igual você já andou É Ele só vai pra cerca com o cavalo Ó, anda bonitinho, sério É, toda vez quando ele vai com o cavalo Ele vai pra cerca Sério Ele já queria ir pra cerca, viado É Vai, vamos ver Olha lá Olha lá, ele já começou meio a esterrar de novo Pô, que gostosinho, Zé Vai Que é isso, não 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 Tá de boa Tá de boa Entra no galope dele Nossa, viado Não, 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 viado Que é isso Que é isso, viado Nossa, nossa Nossa É diferente ou não é, Coronado? Ele sempre fala com os cavalos Na cerca Toda vez Ele sai Não é, não que é isso Vai controlando ele Que vai dar certo Ai, meu Deus do céu Vai, cara Ele é bom Você não vai cair dele Ó, você não pode Desacreditar do cavalo Tipo, freia e freia Fica em cima Vai, cavalo Fim se você tá andando de camaro Vai, troca as marchas Freia, pá, vira Primeirinha Bora Segura a rédea direito Não foi tão assim O cavalo tá com a cabeça torna Porque ele tá segurando errado a rédea Mas o Coronado é muito cardafira No cavalo Olha ele correndo Sai, sai, sai Sai Leo 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu achei que eu ia pra fita, viado Meu Deus do céu Sai, sai, sai Não, não, não Chega Você viu? Você viu? O maus de contra do bagulho, viado Freia bem, cavalo Nossa Olha lá, ele parou no mesmo lugar Rapaz, o Coronado não é muito Rapaz, o Andarão Segura ele, viado Eu achei que ia morrer, viado Ele começou a disparar Querendo dar um backflip pra frente Eu gosto de camiseta, Coronado Põe, irmão Eu achei que ia morrer Eu achei que ia morrer, viado Olha isso Ué, viado, o que é isso? Morreu Não, não quero, chega, chega, chega Não, viado, que é isso? Você tá precisando de uma zolinha de cavalo, viado? Tô, viado Você apavora muito É porque ele dispara muito, mano Do nada Ele começou a disparar E começou a abaixar a cabeça correndo É porque tem que puxar ele Mas eu puxar, ele não vem Você que controla ele Nossa senhora Viado Rapaz, mano Você veio daqui Que isso, viado Ele corre rápido, não? Nossa senhora É um descarralo mais rápido da casa, não é? Pra caralho, sei lá Rapaz, eu quero racha contra todo mundo lá da casa agora Porque agora eu comprei o relâmpago marquinha É isso Eu comprei o relâmpago marquinha dos cavalos, irmão É, meninão Já deixa nos comentários aí um nome pra dar pra ele Porque tá sem nome Mas, mano Seja criativo, tá ligado? Pode ser pé de pano Gosto do pica-pau Pode ser... Tá aquele do cavalo branco lá? Espírito? Não, lá do enrolado Aquele cavalo lá tem um nome Vixe Não sei nem o que que ia enrolar É isso, mano Mano, deixa um nome legal Tipo, de cavalo branco mesmo Olha a irmã dele lá vendo Aquela que nós íamos comprar de 80 mil Vai embaixo lá A mina lá Aqui, ó É isso, rapaziada Se você gostar do meu cavalo, mano Já deixa muito o seu like Porque, mano Vai ter agora muito racha com esse cavalo aqui Eu quero aprender a andar certinho com ele Pra mim, mano Na hora do racha Não tem pra ninguém, tá ligado? Não adianta só o cavalo ser bom E eu ficar pra trás igual o Coronado Tá bom, Vieta? Você vai ter que saber pilotar a nave É isso, mano Se você gostar do meu cavalo Pela primeira vez que eu andei nele Já deixa o likezão Fui